Oi, gente! E o vídeo de hoje é um Recebendo em Casa, onde eu vou fazer um fundi completo, tanto salgado quanto doce, para quatro pessoas. E também com direito à mesa pós. Então, se você quer aprender como fazer, é só continuar assistindo. Desce a vinheta! Bom, gente, esse vídeo é diferente dos demais, porque eu mostro para vocês como que é a montagem. As receitas vocês encontram na descrição, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Mas é basicamente as receitas que eu já faço aqui no canal, que já tem vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é fazendo o fundi real, para receber quatro pessoas com medidas, quantidades, também mostrando um pouco dos aparatos que eu uso para servir. E são coisas que, em geral, as pessoas que vão fazer um fundi têm sempre dúvida de que louça usar, como deixar harmonioso, o que servir para beber junto, ou então, assim, as quantidades para quatro pessoas, para duas pessoas, como é que funciona, o que eu faço para economizar. Então, são essas coisas que vocês vão encontrar nesse vídeo. Eu estou fazendo ele em agosto, o auge do frio. E é tudo feito, assim, de forma acessível, como, por exemplo, frutas da estação, porque não adianta eu mostrar para vocês coisas inviáveis. Precisam ser coisas que vocês encontram no mercado, né? Então, fiquem aí com a montagem. Ó, gente, esse aqui é mais ou menos o vislumbre do que eu quero, o conceito que eu quero na minha mesa, tá? Eu peguei, assim, azul, branco, preto e madeira. Essa é a ideia, tá? Essa aqui é a minha pedra, ela tem 36 centímetros. Eu tenho um vídeo fazendo a cura dela. Eu tenho que lavar, tá? Todas essas peças aqui, eu vou ter que lavar tudo, tá? Eu só estou mostrando mais ou menos para vocês o que eu escolhi. Aí, aqui embaixo, ó, como ela é muito grande, eu tenho que usar dois fogareiros. Eu poderia usar até três, mas aí eu não tenho. Mas se não, o ideal seria usar três, tá? É, porque ela é muito grande e é super difícil de aquecer. Na shoppia, eu sei que tem um fogareiro grande, GG, para esse tipo aqui que é de pedra. Talvez, futuramente, eu compre. Mas, por hora, a gente vai indo assim mesmo. Ó, como eu disse, azul. Então, esses vão ser os guardanapos. Esse aqui vai ser o anel de guardanapo. Eu acho lindo e são poucas as ocasiões que eu consigo usar ele, sabe? Porque ele é bem, assim, o preto assusta um pouco, né? Daí, eu vou ornar com esse jeans maravilhoso. Tem tudo a ver. E aí, eu vou colocar essa taça de água aqui, maravilhosa. O pé dela é baixo, mas é muito elegante. Dá um pouco, assim, traz um pouco de glã nessa coisa toda meio industrial aqui. O pratinho é o de sobremesa, tá? Não precisa ser prato grande, porque não vai ser uma refeição que você coloca aqui. Você só apoia, mas você não vai comer diretamente no prato, né? Aqui, onde vai ser os consumês, né? Aqui, eu vou colocar alguns molhinhos pra acompanhar a carne. A posição ainda não tá perfeita, tá? A gente só consegue ter dimensão mais ou menos das proporções das coisas. Quando vem, né? Quando a gente enche com comida e tal, e a gente consegue ter uma dimensão melhor. Aqui é só uma exemplificação. Esses dois bols maiores, normalmente, é pra colocar, tipo, pão. Porque pão é uma coisa que consome bastante. E do outro lado, aqui, ó, eu vou colocar a carne. Qual o problema, tá? Não tem como ser 100% democrático nessa situação aqui, tá? A gente centraliza tudo o máximo que dá pras pessoas terem alcance. Mas, por exemplo, as pessoas daqui dificilmente vão conseguir fazer a carne. Essas duas pessoas sentadas aqui, provavelmente, elas farão a carne e vão dar pra essas outras duas pessoas aqui. Já o queijo, o ideal, como ele é o principal, ele é o fundi principal, o ideal é que ele fique no meio mesmo, pra todo mundo conseguir ter acesso. E, obviamente, essas pessoas aqui, elas vão ter menos acesso, por exemplo, aos molhos, às coisas. Então, essas pessoas aqui, elas têm que alcançar pra outra. Não tem muito o que fazer, sabe? Como é um jantar, assim, colaborativo mesmo, as pessoas vão ter que ir dando umas pras outras, assim. Os acompanhamentos não tem muito o que fazer, a menos que você faça tudo repetido. Você coloca tudo repetido aqui desse lado, tudo repetido desse lado. Mas eu não tenho nem espaço suficiente. Eu teria que jogar um pouco mais pra cá as cadeiras, teria que centralizar mais pra cá, teria que fazer... Talvez eu até tente dar uma arrumada, assim, pra conseguir repetir do lado de cá pro lado de cá também, sabe? Mas isso é uma coisa que a gente só consegue ter dimensão depois que tem o alimento. Mas, ó, aqui é dos molhinhos, aqui é dos acompanhamentos menores, sabe? Tipo, ai, azeitona, cenourinha, pra quem gosta. Aqui ficam as batatas, pão. Talvez eu inverta isso aqui, traga pra cá e coloque mais um pão aqui. Eu vou ver ainda. Aqui, como eu disse, a parte das carnes. Uma coisa também que eu comprei em gramado é esse saleiro aqui, ó, que você aperta e ele vai saindo pra conseguir colocar na hora da carne, tá? Também tem na Shopee. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui de alguns itens que eu usei, pra quem quiser comprar. É bem legal e ajuda muito. Ó, pra um segundo momento, eu vou fazer o fondue de chocolate, nesse aqui de louça mesmo. Ele é menor, mas não tanto. Daí ele vem, ó, com os próprios garfinhos, no número exato que eu preciso, quatro. Bom, gente, como eu machuquei meu dedo, eu preciso de mais tempo pra fazer as coisas. Às vezes eu tô um pouquinho mais lenta. Então, eu vou deixar pré-pronto a massa de queijo do fondue. A receita completa tem no meu canal, eu vou deixar nos cards e vou deixar também o link na bio. Essa receita, ela é tão boa que ela tem quase meio milhão de visualizações. Então, assim, todo mundo que vai lá adora a receita, volta pra pegar mais vezes. E eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite. Vou colocar também dois requeijões. E agora, vamos colocar os queijos. Lembrando que todas as medidas vão estar no link da bio, tá? No vídeo pra vocês assistirem. Aqui tem queijo mussarela, provolone, queijo gorgonzola e queijo prato. E agora a gente vai misturar tudo até virar uma massa homogênea. E agora a gente vai misturar tudo até virar uma massa homogênea. E ele fica desse jeito, bem homogêneo. E aí a gente vai desligar o fogo. Se você fosse fazer agora já, é que eu quero deixar pré-pronto. Então, isso aqui pra mim já é o suficiente. E na hora que eu for servir, eu vou esquentar isso de novo. E vou adicionar os 50 ml de vinho branco. Caso você não esteja fazendo preparo, esteja fazendo direto já pra servir. Nessa hora final agora, você colocaria o vinho branco. Não precisa sal, porque esses queijos aqui já são bem salgadinhos. O requeijão também contém sal. Você pode colocar também noz-moscada. Eu não vou colocar aqui. Mas você coloca, se for do seu gosto, né? Coloca uma pitadinha de noz-moscada. Uma meia colherinha de chá. Essa quantidade aqui, ela rende tranquilamente pra quatro pessoas, tá? Bom, gente. E fazer a versão doce é ainda mais fácil, tá? A gente vai fazer o seguinte, o pré-preparo também. A gente vai colocar uma caixinha de creme de leite. Até mudei de boca aqui pra não queimar. E agora, a gente vai colocar 200 gramas de chocolate amargo e 200 de chocolate ao leite. Eu tô pegando com a mão, porque a minha mão tá limpa, tá? Eu lavei. E agora, a gente vai misturar delicadamente até o chocolate derreter. Quando tiver derretido, basicamente, a ganache vai tá pronta. Eu não vou fazer agora, porque é um pré-preparo. Mas, se você é evangélico ou não gosta de bebida alcoólica, ele já tá pronto assim, tá? Só que, pra dar o toque trufado, o ideal é que a gente coloque alguma bebida destilada. Seja vodka, cachaça, pode ser conhaque também, rum. E é isso que eu vou fazer só na hora de finalizar esse chocolate aqui. Ó, ele tá basicamente pronto. E agora, quando chegar mais próximo da hora, quando os meus convidados quiserem o doce, daí, eu venho aqui e finalizo. Agora, eu vou fazer alguns molhinhos, tá? Pra acompanhar a carne. E assim, se vocês quiserem a lista completa, vocês vão na playlist Fondue. Tanto na versão de queijo, quanto na versão de carne. Todos têm acompanhamentos e tem os molhos lá. São muitos molhos, não tem como eu exemplificar todos aqui. Mas, eu vou mostrar pra vocês os que a nossa família mais consome. O primeiro é o molho rosê. Esse aqui, eu vou fazer meio no olho, tá? Mas, é mais ou menos, duas colheres de sopa de ketchup. Duas de mostarda. E duas de maionese. E tá pronto o nosso molho rosê. E eu vou, agora, também, fazer o de mostarda e mel. Vou fazer também a olho, tá, gente? Mas, seria quase as mesmas medidas. Duas colheres de mostarda. Duas colheres de mel. Daí, eu vou colocar, também, uma colher sobremesa de molho shoyu. Esse aqui é opcional, tá? Mas, eu gosto, eu acho que dá um toque bem gostosinho. E, uma colher, também, de sobremesa de azeite de oliva. E, agora, é só misturar. E, tá, prontinho. Ó, gente, a torradinha vai ser feita assim. Eu peguei o pãozinho adormecido. Piquei. Aqui, tem, mais ou menos, uns seis pãezinhos. Mas, olha, eles são bem grandes. E, tudo que eu tô fazendo é pra, mais ou menos, quatro pessoas. Então, eu acredito que essa quantidade de pão seja o suficiente. Ó, e, também, a gente vai usar, pra quatro pessoas, mais ou menos, um quilo de carne. Eu tô usando bife de patinho, mas, pode ser, também, filé mignon. Enfim, carnes de primeira, tá? Que não tenham gordura, nem nervo. Pode ser colchão de dentro, também. Eu nunca experimentei, mas eu acredito que dê. Tá? Então, aqui tem, mais ou menos, um quilo de carne bovina. Meio quilo de carne suína. Aqui, eu tenho sassame, tá? Aqui tem um quilo e meio. Mas, dificilmente, eu vou usar um quilo e meio. Acho que eu vou usar, no máximo, um quilo. Como eu tenho a pedra, na verdade, não é usar, é fazer os cortes. Os cortes são, mais ou menos, retangulares e estreitos, fininhos, pra poder fazer ali na pedra. Pra poder, eles ficarem prontos rapidinho. Se fizer muito grosso, vai ser mais difícil de cozinhar. E, o fondue, é legal essa interação de ir comendo rápido, sabe? Se for uma carne muito grossa, ela vai demorar a cozinhar. Então, aqui, na questão do frango, daí não tem fuga, tá, gente? Tem que ser peito, sassame, tem que ser a parte mais nobre mesmo. Ó, e eu vou usar, também, três pernas de linguiça. Que dá, mais ou menos, assim, um meio quilo, 400 gramas. E, aí, eu tiro a pele e corto meio em diagonal, pra elas ficarem um pouquinho mais compridinhas, sabe? Depois, eu mostro pra vocês. E, essas são as partes da proteína. Então, a medida é, mais ou menos, assim. É meio quilo de linguiça, meio quilo de suíno, um quilo de bovino e um quilo de frango, pra quatro pessoas. Eu acho que vai até sobrar, tá? Mas, antes sobre do que falte. Ó, gente, eu cortei desse jeito, assim, quando eu falei que fica comprido, ó, na diagonal. E, eu tô usando luva, porque eu tô com um machucado no dedo. Então, pra não contaminar o alimento, não contaminar o meu dedo e tal, e manter a higiene, eu tô usando essa luva que eu comprei pra isso, tá? Por favor. É uma... Nunca usei pra lavar nada, nem banheiro, nem cozinha. Só pra deixar claro, eu tô usando pra isso, essa luva aqui. Ó, aqui, conforme vocês podem ver, eu peguei aquela bisteca, abri em várias partes, ó. De forma que fique mais fina, conforme vocês podem olhar aqui. E, agora, eu vou cortar em retângulos, ó. Quanto mais parecidos os retângulos, mais esteticamente bonitinho vai ficar. Já aqui no frango, ó, como vocês podem ver, o sassame, ele facilita bastante, porque ele já vem cortadinho, pequeno, então, você corta no meio, e depois corta novamente. Ou seja, pra um sassame, dá pra quatro pedaços. Ó, daí, os pedaços ficam mais ou menos desse tamanho, ó. E, por último, a carne, que no meu caso, é a mais fácil, porque já veio em bifinhos, ó. Então, já tá fininha. E, agora, é só cortar em retângulos. Não tão pequenos, tá? Porque a carne, ela encolhe durante o cozimento. Ó, esse aqui é o tamanho ideal. E aqui estão todas as minhas proteínas, devidamente picadinhas, em retângulos, todas, só esperando. E por que que eu coloquei em saquinho? Porque, assim, ela não vai criar aquela película do ar, quando oxida a carne. Vai ficar com um aspecto de fresquinho até a hora de servir. Ó, eu vou colocar pra cozinhar também algumas batatinhas. Elas são pequenininhas. Essas minhas são até grandes, tá? O ideal são batatinhas bem pequenininhas, batata bolinha mesmo. Eu vou fazer pra mim, porque, segundo meu marido, os outros não vão comer, então eu vou fazer só pra mim. Mas, óbvio, né? Tô fazendo a mais, porque eu sei que vai que alguém quer experimentar, né? E junto eu vou colocar também pra cozinhar uma cenoura. Você pode incluir brócolis, você pode incluir couve-flor, enfim. O legume da sua preferência, tá? Tem gente que bota também cebolinha em conserva. Gente, agora... Passado... Chegou a hora, né, de terminar o meu fondue. Ele tava na geladeira. Aí, eu coloquei 50 ml de leite. E agora, eu vou esquentar toda essa massa. E quando ela ficar um creme, eu vou colocar 50 ml de vinho branco seco. Isso é opcional. Se você não quiser, não precisa. Ó, totalmente homogêneo. Daí, agora, nós vamos acrescentar os 50 ml do vinho. Pode ver que fica um creme aveludado, ó. E tá pronto. E agora, eu vou mostrar pra vocês todos os acompanhamentos. Ó, gente, aqui tem o molho rosê. Aqui o de mostarda e mel, que eu ensinei. Aqui a cebola caramelizada, tá? Tem vídeo também aqui no canal. Vou botar nos cards. Aí, de acompanhamento, tem também a cenoura, pepina, azeitona, goiaba, goiabada. Aqui o pãozinho torrado e a batatinha. Do outro lado, eu coloquei mais torradinha. E aqui, a parte das carnes, que vai ficar ao lado da pedra, tá? Aqui, frango, suíno, bovino e linguiça. E pra servir, ó, aqui, o molho rosê, que ele é com maionese, então ele é mais firme. Eu peguei uma espatulhinha. E duas colherinhas pro molho de mostarda. E também aqui, pra cebola caramelizada. E aí, olha só com o cure. Eu chegoi lá dentro. E aí? Tchau, tchau Não tava gravando 50ml da bebida destilada Tem que ser destilado Pode ser rum, pode ser vodka Pode ser cachaça Pode ser conhaque também E tá pronto, ó Agora sim, é só servir Mas caso não queira, é só não acrescentar Não faz muita diferença Só não fica com o toque trufado tradicional Ó gente, pra parte doce Nós temos uva, banana, maçã Aqui bergamota, tangerina Aqui marshmallow e wafer Ficou desse jeito aqui Claro, tem reposição, tá? Mas eu acredito que essa quantidade aqui seja suficiente Por exemplo, aqui tem duas tangerinas Aqui a gente tem um meio cacho de uva Quase um cacho inteiro Aqui nós temos duas bananas E aqui a gente tem três maçãs daquelas pequenininhas da Turma da Mônica Pra finalizar, como vocês puderam ver aí Tinha linguiça, tinha carne bovina, tinha carne suína Eu posso garantir pra vocês que sobrou muito Eram uns dois homens e duas mulheres E todo mundo comeu de tudo E assim, eu vi que o que sobrou mais foi a linguiça Então se vocês quiserem dar uma maneirada na quantidade Tudo bem, claro, aqui foi assim Mas, por óbvio, pode ser que aí seja diferente, né? Com relação ao fondue de chocolate Eu sei que parece pouco a quantidade em si Dada as medidas Porém, vocês precisam se atentar De que as pessoas já tinham comido uma quantidade satisfatória ali Do fondue salgado Então, por óbvio, a barriga já não estava mais tão vazia, né? E como vocês viram, eu mesclei ali frutas da estação Com alguns doces O marshmallow é pra quem gosta mesmo de doce Porque daí você tem creme de chocolate Que ainda que tenha chocolate meio amargo Ele fica com doçor ainda Ele fica um pouquinho doce E com o marshmallow que é extremamente doce Então, principalmente se você tiver crianças Essa é uma boa pedida Com certeza elas vão gostar E uma coisa que não pode faltar Nesse fondue doce Ao meu ver, é algo cítrico, gente Seja no abacaxi Seja pedacinho de laranja Seja ali como eu usei a bergamota, a tangerina Tem que ter Eu acho que combina muito E claro, a banana que é um clássico, né? Gente, outra coisa também Ficou faltando ali Eu não mostrei na hora Mas tinha uma faca É muito importante ter uma faca Ainda que os pedaços de carne fossem pequenos Às vezes a gente quer cortar A batatinha A minha batatinha, no caso Ela não era tão bolinha Ela não era tão pequenininha Então, às vezes Tinha que cortar pra poder comer Faltou ali Depois eu dispus na mesa, tá? Ninguém ficou sem faca Porém, eu não mostrei Isso foi uma parte que ficou faltando Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Não esquece também de se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito De ativar as notificações De comentar o que você achou E compartilhar Com aquela sua amiga Que quer fazer um fundi Mas não sabe direito as medidas Não sabe quais louças usar Manda esse vídeo pra ela Beijos E até a próxima Tchau